Oi meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Aparecendo aqui pra dar um oi pra vocês, né, sumidinha daqui do canal nem tanto, né, eu acho que acredito que a partir de hoje que a gente vai dar uma pausinha maior de vídeo, por conta que agora eu tô melhor já, né, graças a Deus, já tô conseguindo até fazer algumas coisinhas, mas bem devagar, né, por conta do cansaço ainda, mas assim, tirando isso, eu tô bem, não tô sentindo mais nada, só tô sentindo um pouquinho minha cabeça um pouquinho pesada, mas não é doendo, sabe? E é isso, o mozão que desde anteontem que ele já apresentou, né, uns sintomas assim mais invisíveis do vírus, infelizmente, hoje ele também já amanheceu, já tá com a cabeça doendo, ontem ele perdeu o olfato e paladar, mas estamos aí, né, continuamos com fé em Deus, que acreditamos em nome de Jesus que logo estaremos todos bem, 100% recuperados, né, e é isso, meus amores, se Deus quiser, logo a gente volta com a rotina normal, se bem que a gente tá com a rotina normal mesmo, são ruinsinhos, né, como eu falei, eu acho que a partir de amanhã, ou nesse final de semana, que talvez não terá vídeo no canal, por conta que a gente tem que, né, ter repouso, porque agora os dois estão bem cansadinhos, né, por conta dos sintomas, e talvez semana que vem a gente volta à rotina normal dos vídeos lá no canal, e é isso, não vou mentir pra vocês que tá bem difícil, é, a gente nessa situação, as crianças, graças a Deus, já estão bem, as crianças não, o Gael, graças a Deus não, né, não teve nada, mas a Marisa ficou gripadinha, mas ela já tá bem, e o Gael também tá bem, graças a Deus, mas é isso, né, é, vamos ficar bem, estamos, né, com fé nisso, se Deus quiser, eu já estou melhor, como eu falei, já o mozão estará bem também, se Deus quiser, e o que eu ia falar, e hoje eu postei vídeo pra vocês com o 4G, gente, porque desde ontem que a gente tá sem internet, eram umas 8 horas da noite, quando a internet daqui de casa parou, e sorte que a gente estava com 4G, né, se não, nem teria, nem teria tido vídeo hoje no canal, né, não tinha conseguido colocar, e é isso, a gente acionou, né, os pessoal, mas só com 48 horas que eles iam atender, inclusive, já até entrei em contato com outra, por conta que, quando eles atenderam a gente, falaram que, ah, assim que desse problema, eles resolveram a mesma hora, porque pra vender é assim, né, agora, pra quando é pra resolver problemas, é essa enrolação, inclusive, já entrei em contato com outra, também essa internet é muito ruim.